No vídeo de hoje a gente vai estar apresentando para vocês os resultados dos nossos primeiros testes até o momento com a novíssima televisão da Philips, modelo PUG 7908, televisão essa que está aqui atrás de mim e que tem o grande diferencial de ter a tecnologia de Ambilight. E nós já vamos começar esse vídeo aqui falando justamente dessa tecnologia de Ambilight que para quem não conhece são luzes de LED que ficam atrás da televisão e ficam ali iluminando nosso ambiente, iluminando nosso cenário de acordo com as imagens que vão passando na tela. E vocês podem estar utilizando essa tecnologia para ver filmes, séries, com jogos de videogames ou qualquer outro tipo de conteúdo que a televisão esteja reproduzindo. E o efeito que o Ambilight causa ali no nosso ambiente, como vocês conseguem observar através dessas imagens é muito legal, especialmente quando a gente está vendo ali uma cena que tem bastante transição de luzes porque são nesses momentos onde o Ambilight realmente cria efeitos que às vezes chega até a ser bem impressionante. E vale a pena destacar que vocês ainda conseguem mexer nas configurações do Ambilight então vocês conseguem, por exemplo, aumentar ou diminuir o brilho conseguem inclusive controlar a saturação das cores do Ambilight ou se vocês preferirem, também conseguem desligar completamente esse tipo de recurso aqui na televisão. Mas o que falar agora em relação à qualidade de imagem? Em relação a isso, pelo menos as nossas primeiras impressões estão sendo bem positivas apenas o que de certa forma eu já esperava porque a televisão do ano passado também já mandava muito bem na qualidade de imagem, especialmente aqui para essa categoria de televisão de entrada. Então em relação à qualidade de imagem com essa televisão da Philips, vocês podem esperar um trabalho bem competente. De qualquer forma, ainda em relação à qualidade de imagem, eu pessoalmente ainda prefiro testar mais a televisão para chegar aqui e dar de fato um veredito final para vocês. então até recomendo que vocês deem uma olhadinha aqui embaixo, confirmem se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem aí os próximos vídeos com essa TV. Inclusive pessoal, vale também destacar aqui que se vocês de fato quiserem mais vídeos dessa televisão como uma análise mais completa, por exemplo, ou então comparativos ao lado de outros modelos, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, é super ultra mega importante para a gente e dessa forma a gente sabe que vocês querem de fato ver mais vídeos dessa televisão e a gente acaba se agilizando aqui para trazer esse conteúdo mais rápido possível para vocês. Mas ainda sobre a qualidade de imagem, tem duas coisas que eu queria pontuar aqui ainda nesse vídeo de primeiras impressões. Primeiramente é o fato que a televisão entrega para a gente suporte para HDR e Dolby Vision, algo super legal, especialmente porque aqui a gente está falando de uma televisão de entrada e não são todas as televisões que entregam esses tipos de recurso para a gente. E a segunda coisa que eu queria falar é em relação ao painel dessa televisão, porque infelizmente parece que a Philips está seguindo os passos da Samsung e da LG e não está informando o painel que a televisão utiliza, pelo menos nos sites que estão vendendo a televisão, eu não encontrei nenhuma informação que a televisão está utilizando VA ou IPS, que é exatamente o que a Samsung e a LG acabam fazendo aí nas suas televisões também. De qualquer forma, pelo menos em relação a nossa unidade aqui atrás, que é de 50 polegadas, ela parece entregar para a gente um painel do tipo VA e eu digo isso porque ela entrega para a gente um bom nível de preto, nada assim de sensacional, pessoal, em um ambiente 100% escuro, tu vai ver que ele não é perfeito, obviamente, mas ainda assim ele faz um bom trabalho, tem um nível de preto bem uniforme aqui a nossa unidade, o que é bem legal e no ângulo de visão, apesar dela não ser ruim, dá para ver que ela poderia ser melhor, sabe? E essas duas características juntando o ângulo de visão, que poderia ser melhor, apesar de não ser ruim, e o nível de preto que é bom, são características justamente de painéis VA, então por isso eu estou contando aqui para vocês que a nossa unidade a princípio aqui utiliza esse tipo de painel. No entanto, como eu comentei com vocês agora, a nossa unidade é de 50 polegadas, no entanto, existe a chance que as unidades de números ímpares, como por exemplo 55 polegadas, entreguem um painel diferente do tipo IPS, e eu estou levantando aqui essa possibilidade, porque tanto a Samsung quanto a LG, em algumas das suas televisões, fazem essa variação de painel, a depender se o painel ali, ou no caso a televisão, é o tamanho ímpar ou tamanho par, então pode ser que exista essa variação, sendo as televisões de tamanho par, como 50 polegadas VA, e os tamanhos ímpares, como 55 IPS, por exemplo, e se de fato isso for verdade, isso significa que os tamanhos ímpares vão ter um melhor ângulo de visão, só que vão perder ali no nível de preto e no nível de contraste. Inclusive pessoal, se vocês também detestam essa falta de informação das fabricantes em relação aos painéis que as suas televisões utilizam, afinal de contas é uma informação extremamente importante, que as marcas agora parecem que por algum motivo não querem informar, se vocês também acham isso extremamente chato, mais uma vez eu peço que vocês deem gostei aqui nos nossos vídeos, como esse aqui, por exemplo, porque quem sabe se a gente tiver bastante visualização, as marcas comecem a olhar um pouco mais de atenção para esse tipo de coisa, porque a gente sabe que é uma informação importante, o ângulo de visão, o contraste, o nível de preto, pode mudar bastante e seria legal se na página do produto já estivesse sendo lá informado quais são os painéis dessas televisões. E obviamente que nos vídeos futuros com essa televisão, a gente vai tentar ir atrás dessa informação para entregar aqui algo mais preciso para vocês sobre quais são os painéis que essas televisões utilizam, se é tudo VA, se é tudo IPS ou se tem variação, e quem sabe se esse vídeo aqui tiver bastante alcance, quem sabe a gente até pegue o modelo de 55 polegadas para colocar lado a lado e ver de fato se tem ou não tem diferenças. Mas de qualquer forma, em relação à qualidade da imagem, apesar desse detalhezinho do painel que eu acabei de comentar com vocês, as impressões iniciais aqui são bem positivas. E falando agora em relação à qualidade sonora da televisão, aqui ela entrega para a gente uma potência no som de 20 watts, que é o mesmo que 99% das televisões de entrada acabam entregando para a gente. E em relação ao teste prático aqui ouvindo a televisão, ela faz um trabalho bom, até acho que o som parece ser mais alto que a unidade do ano passado, obviamente que aqui é só as nossas primeiras impressões, a gente tem que fazer mais testes para confirmar, mas no geral é isso, é um trabalho ok, não deve impressionar, mas ainda assim está dentro do esperado. O único detalhe que eu já queria pontuar nesse vídeo de primeiras impressões é que a televisão lá na caixa informa para a gente que ela tem suporte para Adobe Atmos. No entanto, quando eu testei conteúdos em serviços de streaming, que eu sei que tem suporte para Adobe Atmos, não apareceu aquela notificação no cantinho da tela, falando que de fato foi acionado, algo que eu achei meio estranho, até porque no menu da televisão eu acionei lá para a televisão sempre me avisar quando entra em um conteúdo que tem suporte a Adobe Atmos, pelo menos nos testes iniciais, essa notificação não chegou a aparecer em nenhum dos testes que eu fiz, mas enfim, vamos continuar aqui testando a televisão em relação a isso. Falando agora em relação ao desempenho com jogos de videogames, infelizmente aqui eu não posso comentar muito para vocês ainda, porque eu ainda não testei a televisão com esse tipo de conteúdo. No entanto, o que eu já posso passar para vocês de importante é que a televisão entrega para a gente uma taxa de atualização de 60 Hz e ela possui suporte para VRR que acaba sendo um diferencial, porque a maioria das televisões do mercado de entrada pelo menos não entregam o VRR, então aqui pelo menos já é um destaque para essa televisão, mas de qualquer forma no futuro a gente vai trazer mais conteúdos com essa televisão e com certeza daí sim a gente traz algo mais preciso em relação à experiência com games. E uma coisa que eu queria elogiar nessa televisão, que pelo menos a princípio me parece que evoluiu bastante se comparado à televisão do ano passado, é em relação ao sistema operacional, porque a TV do ano passado utilizava o Android TV, agora a nova versão, a PUG 7908 aqui atrás de mim, utiliza o Google TV, que é uma versão mais atualizada, que pelo menos em termos de visual e estética me agradam mais e além disso pelo menos nos testes iniciais a televisão vem respondendo a gente com mais velocidade, mais agilidade se comparado à unidade do ano passado. Tudo bem que ainda aqui são os nossos primeiros testes de primeiras impressões e a gente tem que ver como é que a televisão vai se comportar a médio prazo, mas pelo menos nos nossos primeiros testes eu gostei bastante aqui da agilidade da televisão, obviamente que dá pra ver ainda que às vezes é um pouquinho lenta, mas claramente me parece melhor se comparado aos resultados que a gente teve com a versão do ano passado. E ainda sobre o sistema operacional, vale lembrar que pelo fato de a gente estar tratando aqui do Google TV, em termos de aplicativos a televisão é extremamente completa e ela também possui suportes para assistentes de voz. Falando agora em relação às conectividades da televisão, elas estão aparecendo agora em algum local da tela para vocês darem uma conferida e lembrando que a televisão tem suporte para HDMI ARC, Wi-Fi Dual Band e também suporte para Bluetooth. E uma coisa que eu acho que vale a pena comentar já nesse vídeo de primeiras impressões é que apesar da televisão PUG 7908 aqui atrás de mim ser uma televisão que acabou de chegar no mercado brasileiro, então é uma televisão lançamento, mesmo ela sendo uma televisão que acabou de chegar, ela está aparecendo por preços muito bons. Só para vocês terem uma referência, a televisão aqui atrás em vários momentos já apareceu por preços inferiores se comparado à versão do ano passado que é mais antiga. Então se vocês de fato estão interessados nesta televisão, não querem desperdiçar dinheiro, querem aproveitar boas ofertas, aqui vai uma super dica para vocês, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente a gente coloca ofertas de vários produtos, então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta tem uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar do grupo, o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar e obviamente que quando aparecerem também ofertas da televisão aqui atrás obviamente a gente vai estar contando para vocês. Mas enfim pessoal, a partir de agora eu vou continuar testando a televisão para trazer conteúdos ainda mais completos para vocês e se vocês ainda tiverem alguma dúvida referente a essa televisão fiquem à vontade aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar respondendo vocês aí no campo de comentários mesmo ou quem sabe em vídeos futuros, vídeo análise, vídeo comparação, enfim podem ficar à vontade e mais uma vez lembrando o apoio de vocês aqui dando gostei nesse vídeo é super importante para a gente mas de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado do vídeo valeu, falou e até a próxima!